Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, é o David Jones e galera, em um seminário realizado em São Paulo, um camarada chamado Thomas Lucas, não sei, responsável da direção automatizada da Ford, da Ford, montadora de carros, disse que em 2020, que carros conectados e veículos autônomos serão uma realidade no mundo. Mundo, nós devemos dizer, mundo que não é o Brasil, vamos deixar claro isso, porque está tendo carro automatizado no mundo, carro andando sozinho, e aqui no Brasil a gente não tem nem direção automática como padrão, então coisa que nos Estados Unidos e na Europa já é há 20 anos, bom, não sei se há 20 anos, muitos anos que já tem direção automática como padrão no mundo desenvolvido, e aqui, né, então imaginar que carro autônomo vai vir para cá, né, uma coisa de cada vez. Mas o que seria carro autônomo, galera? Carro autônomo é aquele carro que anda sozinho. Estão ligados naquele filme, o Eu Robô, com o Will Smith, muito bom filme, inclusive, todos os carros são autônomos, o cara entra no carro, aperta o botão, quer ir para casa, e o carro vai para casa. E assim, todos os carros são assim, e eles se comunicam, são conectados, e tipo, eles não batem por causa disso, um consegue identificar onde o outro está, eles têm uma velocidade média e tudo funciona tranquilamente. E eu acho isso mega bizarro, porque quando a inteligência artificial dominar o mundo e matar todos nós, eles vão ter controle dos carros também agora, então, né, tem isso também. Mas, deixando de lado essa parte, a gente pode imaginar, né, que é algo muito interessante. Eu acho 2020 muito cedo, daqui a 5 anos, então, não é que eu acho que é muito cedo, eu acho que, tipo, a gente não tem, tá nem, não tem ninguém fazendo isso ainda, né. Tem gente desenvolvendo, eu tô falando, testes, ruas, com carros já assim, testando hoje, isso a gente não tem. Ok, então, eu acho que 5 anos, pode ser que 5 anos eles botem o primeiro carro desse na rua para começar a rodar, beleza. Mas, eu não acho que será uma coisa que será comum e estará à venda, né, para todo mundo em 2020. E ele fala também que o grande desafio é ter mapas de alta resolução e alta confiabilidade, né, porque o carro não pode, o carro tem que ter, identificar tudo que está na rua, né. Se passar um, se o pedestre atravessar a rua e não estiver na faixa e tal, o carro tem que saber que tem um pedestre ali e não pode passar por cima dele. É, se, ah, cair alguma, tipo, ah, não, se tiver uma batida de carro e o carro tiver, e tiver carro na rua, o carro tem que saber que está ali. Então, tem que ser uma coisa em tempo real, a todo momento, para os carros autônomos identificarem, mas tem que ser, tipo, instantâneo. É muito complicado isso, principalmente porque vai precisar de uma conexão internet bizarrésima. E, talvez hoje, só na Coreia tenha uma conexão internet desse nível, que os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos tem problemas de internet também. Óbvio que o problema de internet nos Estados Unidos se compara com o problema de internet no Brasil, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Carros que andam sozinhos. O que vocês acham disso? Eu acho que, eu, novamente, eu fico fascinado com a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, isso me assusta pra cacete. O que vocês acham? Comenta aqui, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, deixa o seu vídeo favorito se você gostou. Até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!